E salve amante das cordas, bem vindos a mais um vídeo Quem acompanha aqui o canal sabe que eu não tenho o hábito de postar vídeos de desabafo Mas puta merda, não tinha como não gravar esse vídeo hoje Eu postei semana passada um vídeo do Slash tocando blues E eu só postei esse vídeo porque eu achei um vídeo dele com o BB King E achei aquilo excepcional, não conhecia Realmente foi algo muito bacana pra mim Um Slash, um cara que sempre me influenciou Desde moleque, acho a pegada dele, a melodia dele incrível Enfim, estava na hora de eu fazer um vídeo sobre o Slash aqui pro canal E eu sei que tem um pessoal que não curte o cara Então eu imaginei que o vídeo ia ter bastante dislike Imaginei que ia ter comentários um pouco ofensivos ali e tudo mais E eu não me importo com isso, não tô nem aí pra isso na verdade Mas o ser humano está se tornando um babaca tão escroto Que eu juro que eu não imaginava receber um e-mail Exatamente, um e-mail, o cara se deu o trabalho de pegar o meu e-mail E ir lá e escrever uma crítica sobre esse vídeo Dê uma olhada no e-mail Cara, que bosta o seu vídeo sobre o Slash Um músico do seu nível pagando pau para um babaca que só usa a pentatônica Só moleque gosta daquilo Eu achava seu canal interessante Mas cancelei a inscrição depois dessa merda de vídeo Alguém realmente para Eu deixei borrado o nome e o e-mail do cara Pois não vejo motivo algum Porque eu tenho certeza que vários fãs do Slash Poderiam ir lá e turbinar o cara E vamos arrebentar o cara Não, não vou abaixar ao nível de um babaca desse Eu só estou expondo para vocês as coisas ridículas que a gente chega a receber aqui Tudo bem, não gosta do Slash, maravilha Dá dislike no vídeo porque não gosta do cara, tudo bem Mas entenda que esse cara realmente O Slash influenciou bastante gente E ele é sim diferente do que ele faz Senão ele não estaria onde ele está Ah, mas a mídia que colocou ele A mídia é a bunda, o cara toca pra caramba Pô, realmente o cara tem uma pegada, tem um diferencial incrível Separei um texto pra ler aqui pra vocês O Slash tem recebido elogios da crítica como guitarrista desde o início de sua carreira Recebendo diversos prêmios e homenagens até hoje A revista Time nomeou o vice-campeão em sua lista de os 10 melhores guitarristas em 2009 Enquanto que a Rolling Stones o colocou em 65º lugar em sua lista de os 100 maiores guitarristas de todos os tempos em 2011 Também a Guitar World classificou seu solo em November Ray Que aliás é um belo de um solo Em 6º lugar na lista de os 100 melhores riffes de guitarra em 2008 E a Total Guitar colocou seu riff de Sweet China Mine em 1º lugar na sua lista de 100 maiores riffes em 2004 Em julho de 2012, Slash recebeu uma estrela na calçada da fama de Hollywood em Los Angeles Que foi aonde o músico cresceu E depois de tudo isso o cara vira e fala Ah, o Slash é um bosta O cara só usa pentatônica ali Malemar sabe fazer duas escalinhas na vida dele ali Cara, eu já analisei a música dele Eu já encontrei bastante cromatismo interessante Já encontrei escala menor harmônica no meio da sua improvisação Agora, se o cara tem a habilidade de fazer uma escala menor harmônica Que todo mundo já a reconhece devido ao seu intervalo total Ele consegue fazer com que isso soe de uma forma tão natural Isso não seria um talento dele? Realmente, os solos dele são completamente melódicos e harmoniosos Muito bacana, muito gostoso de se ouvir Se o cara consegue fazer isso com uma tranquilidade enorme Que é o que ele faz Isso não é um talento do cara? Ah, pelo amor de Deus Em vez de vocês perderem tempo de ficar mudando uma porcaria de e-mail desse Vai estudar guitarra Vai tentar compor o que o cara compõe Vai tentar ter a fama que o cara tem A mídia colocou ele lá A mídia colocou na tua bunda Pelo amor de Deus, cara Eu tenho certeza que esse vídeo provavelmente não vai ter muitos views e nada Eu conto com a ajuda de vocês Eu quero que esse vídeo chegue em 3 mil likes Para que o YouTube dê um engajamento bacana com esse vídeo E todo mundo veja o quão... Olha o nível que a gente chegou Olha o nível de ódio que o ser humano chegou Cara, 2018 é um ano que eu pretendo espalhar muita paz para todo mundo nos meus vídeos E muitos de vocês vão acompanhar isso Chega disso, galera Chega disso Eu poderia muito bem ter deixado o e-mail do cara E vamos lá todo mundo arregaçar Não, chega Para isso Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus